Tem um homem que está sendo atacado por causa de você Este homem é a pessoa que você ama E está constantemente sendo atacado Porque tem alguém lutando Para fazer com que ele desista de você Tem alguém que fala de você 24 horas para ele E eu vou liberar tudo aqui Mas antes coloque seu nome aqui Coloque o nome dele Também siga esse vídeo para participar das correntes de orações E aperte no coração aqui Para fortalecer Este homem está constantemente atacado Tem alguém que está falando muito mal de você para ele Mas cada vez que essa pessoa fala de você para ele Mas ele se levanta com mais força E confirma que você foi a melhor coisa Que ele já aconteceu na vida dele A melhor pessoa que já apareceu na vida dele Ele não vai desistir de você Porque é Deus que está no negócio E eu quero orar por vocês dois Para que o mal caia por terra Já colocou o nome aqui Coloque E recebam a oração Da parte de Deus Para abençoar e proteger vocês dois Eu aguardo o nome dos dois Para fazer esta oração Então E aí E aí E aí